Leandro Caravieri, o rei de Jairz. Boa noite, Chico. Tudo bom? Sou eu, Leandro de Jairz. Ô, Chico, umas lives anteriores você falou das motos elétricas, que vão ser a tendência, e que vai chegar um momento, por exemplo, que você vai estar com uma moto elétrica, comprou uma moto elétrica, montei as atualizações do software da moto elétrica, e com o tempo essas motos não vão ter mais atualizações, e depois a empresa vai e pega, não vão atualizar mais, e aí, como que faz? Vão deixar os consumidores na mão? E aí eu pensei comigo aqui, a nossa legislação consumerista do direito do consumidor não tem previsão legal nenhuma a respeito desse setor de mercado de motos elétricas, da eletrificação, da mobilidade elétrica. Não há, por exemplo, nessa situação que eu dei, nesse exemplo que eu dei, quando a empresa não atualiza mais o software, e aí? O que vai ocorrer com o consumidor? Qual o direito que ele tem? Não há uma previsão nenhuma a respeito disso. Tá bom? O que você acha? É difícil, não é? Por enquanto, sim, Leandro. Você, como especialista na área, você sabe que o mercado vai evoluindo e tudo, inclusive as leis evoluem junto com as revoluções, as revoluções industriais, as revoluções tecnológicas, as evoluções tecnológicas e evoluções mercadológicas. E é o seguinte, estamos aí enxergando o início de mais uma revolução industrial. Esse é o início. Então a gente vai poder contar para os nossos netos, os netos mesmo, porque para os nossos filhos, eu acho que eles vão estar no meio do furacão também, eles vão enxergar isso. Eu tenho uma filha de três anos e um filho de nove, então eles vão estar vivendo isso também, mas ainda vão estar, sabe, vão estar no olho do furacão, no início, né, dessa grande revolução industrial que a gente vai viver, que é a virada para a eletrificação, o abandono dos motores à combustão. Isso vai ocorrer, não será agora, mas isso vai ocorrer, e principalmente quando tivermos a revolução industrial já com... Eu vou dar um exemplo de uma revolução, eu já citei num outro vídeo, que foi a indústria fonográfica que teve uma mudança completa quando a Apple lançou o iTunes. Acabou a venda de... Foi o início do fim dos CDs, da mídia física, e que hoje a gente consome música através dos aplicativos, streaming. Quem é que consome música? Eu estou falando... Gente, não adianta não levantar o dedo de... Ah, eu só ouço o vinil. É um em um milhão, sei lá, um em dez milhões, que consomem CD, vai lá, eu vou comprar um CD. Ninguém faz isso, as pessoas hoje consomem streaming, fazem uma... Ou ouvem o Spotify de graça, né, ouvindo propaganda, ilimitado a botar só para frente, ou pagam streaming. É isso. Porque nem piratear mais está valendo a pena, porque dá preguiça. Do cara chegar e ficar catando a música e ainda pegar um vírus, né, nesses sites cabulosos. Então, e hoje está muito acessível a assinatura para a galera ouvir essas... E pode ouvir o que bem entender. Pensou assim, cara, eu quero ouvir hoje jazz. Aí o cara vai lá e bota um jazz. Vai ouvir um jazz. E aí, eu quero ouvir... Não, agora eu não estou afim. Eu quero ouvir uma pisadinha. E o cara vai ouvir uma pisadinha lá. E está de boa. Ó, então o cara vai pagar uma assinatura só. E é assim que teremos a revolução dos veículos. Assinatura. Essa é a revolução. Por mais que eu, que sou do final dos anos 70, isso me dá um comichão, dizendo... Não, cara. Eu quero ter o veículo. Eu não quero pagar uma assinatura. Eu quero ter uma moto, um carro. Eu quero mexer no meu veículo. Mas isso daqui a 100 anos será uma coisa muito antiquada e desnecessária. Você não vai precisar ter um veículo. E por mais que os antiglobalistas fiquem nervosos com os globalistas que falam lá que você não vai ter nada. E assim você vai ser feliz. Eu não concordo com isso. Porque eu sou o cara do ter mesmo. Eu quero ter minha moto. Eu quero ter meu carro. Eu quero ter controle do que eu vou fazer com o meu carro. E não uma empresa chegar e falar assim, estou descontinuando esse veículo aqui, você não vai usar mais. Eu ia ficar louco. Mas, entenda que a nossa lógica atual, ela é essa. A lógica das pessoas que viveram parte do século XX e já agora estão no século XXI, no início do século XXI, mas viveram no século XX, ainda pensam assim. Ainda pensam assim. Assim como eu penso. A maioria de vocês também pensa assim. Mas as pessoas do século XXI, do século XXII, não estão nem aí. Vamos dizer assim, gente, os caras pagavam imposto. Trocavam pneu. Mas tinha que pagar manutenção, é isso mesmo? Tinha que ir na oficina mecânica pra pagar manutenção. Tinha que pagar o imposto, é isso mesmo? Pagava o imposto pra ter o carro, a moto. Caramba, tinha que comprar. A pessoa esperava uma fila pra comprar o veículo. Que ridículo. Essa galera era muito tonta, né? É isso. Quer dizer que o meu avô, Chico Sepúlveda, ele tinha uma moto que ele pagava imposto. E ele comprou essa moto e ele teve que pagar pra uma concessionária, pra ele ter a moto. E um amigo do meu avô, ele esperava sete meses pra ter uma moto. É isso mesmo? Oito meses pra ter uma moto? E ele ainda pagava ágil pra um concessionário? É isso mesmo? E aumentava essa moto nesse período? A cada três a três meses aumentava. Isso é um bando de trouxa, velho. Esses caras do século XX, XXI, são meio trouxas, né? É isso, cara. A lógica muda. Da mesma forma que a gente pensa do pessoal do século XX, início do século XX, início do século XIX. É a mesma coisa. As coisas mudam, evoluem. Então, no futuro, ninguém vai estar nem aí pra comprar carro, pra comprar moto. Você vai ter o carro do ano, do momento, da hora, por um simples... E olha como eu sou tão antiquado que eu faço assim, ó. Cartão de crédito. Qual é o movimento que eu faço cartão de crédito? Cartão de crédito é isso aqui, ó. Tome meu cartão de crédito. Tome o meu cartão de crédito. E eu sou tão antiquado que eu faço exemplo do cartão de crédito assim. Não vai ter nem isso. Tome o meu cartão de crédito. Tome o meu cartão de crédito. É isso, galera. As pessoas no futuro não vão nem ligar pra ter carro, pra ter moto. Os jovens hoje já não ligam mais. Sim, quando a empresa não quiser mais ter aquele modelo ali, ela vai descontinuar e tá tudo certo. Vai se ter um veículo atualizado, melhor ou pior. E a galera não tá nem aí, cara. O pessoal vai estar em outra, vai estar em realidade virtual, realidade aumentada. Vai estar no mundo, na Matrix, sabe? Vai ser tipo Wall-E. Todo mundo gordo, sentado numa cadeira com os eletrodos na cabeça ou alguma coisa enfiada aqui na sua nuca. E você lá, conectado na Matrix. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.